Boa Tati, o Tata Inara no comitador e um... Ai, tá filmando. Uhul, tá filmado! Vambora! Oh! Olha o golzinho, meu amigo! Faz que é eu ali na frente. Ninguém não sabe o que é o mesmo. Você tá gravando, amiga. O meu é igual. Ah, é verdade. Dá um oi, Suzy. Oi! Oi, amiga. Vocês lembram da estrada? Não. Dá pra nós fazer um vídeo de porno no YouTube? Pô, era pra lá, cara? Não, amiga, que nós ainda corriga. Ah, tá. Você viu o que você falou? O quê? Fazer um vídeo de porno no YouTube. Ai, eu não falei isso não, Luciano. Pronto, agora você falou isso. Não dá mais pra porno no YouTube. Eu falei, vamos fazer um vídeo porno no YouTube. Porno no YouTube. Porno no YouTube. Ai, a gente junta com o de ontem e passa o pé. Ah, é verdade. Né? É, é verdade. Fica legalzão, legalzão.